Galera, hoje eu separei pra vocês aí as melhores formações que chegaram nessa semana. Mano, será que pintou aí formação com três centravantes, galera? Vamos ver no vídeo de hoje, então, se essa formação chegou. Uma formação muito aguardada aí mesmo, velha rapaziada aí, tá? A formação com três CA, tá? Vou estar mostrando pra vocês aí, já já, quais são as melhores formações e se realmente chegou aí a formação com três centravantes, tá? Então, mais deixando o like de vocês, se inscrevam, compartilhem com geral esse vídeo. Fala que é só aqui, que temos todo tipo de conteúdo do J-Football. A moral de vocês é fundamental para o crescimento do seu canal, galera. Então, se inscrevam aí, deixa aquela moral. Hoje, só as melhores formações, tá? Lembrando que toda semana a gente traz as formações atualizadas, então, fiquem ligadão aqui no canal pra você não perder nenhuma formação aí que chega no game, tá? Se inscrevam nas redes sociais, é o arroba baroegame. E serão muito bem-vindos também nas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, Kawaii, mano. Enfim, segue lá, tem muita resenha em nossas redes sociais também. Tenho certeza que você vai gostar aí muito, tá? Nosso canal de lives é o Barão das Lives e agora estamos na Nabigle, mano. Chegamos na Beagle. Se você ainda acompanha nosso canal na Beagle, esse recado é pra você. Beleza, mano? Tamo de volta aí, galera. Antes de iniciar o nosso vídeo, ó, o Barão agora está lá na Beagle, tá? Barão eGamer, vou estar deixando fixado aqui pra vocês nos comentários. Baixem lá, mano. Baixem o nosso link aí. Baixem o app através do nosso link que vocês vão encontrar o nosso canal lá da Beagle. Tá eu, tá o JL, tá o King, tá uma galera imensa levando mesmo o eFootball para a nova plataforma aí, a Beagle. Então segue lá os nossos canais, tanto eu, tanto o JL, tanto o King, que vocês vão estar ajudando demais mesmo aí nessa nova trampo aí que a gente está com a Beagle, tá? Então segue lá, vai ajudar demais mesmo aí a gente com o nosso novo trabalho lá na Beagle. Link fixado aqui nos comentários. Beleza, galera? Então tamo de volta aí, mano. Seguem lá, hein, pô? Tamo levando o eFootball lá para aquela plataforma aí. Como eu disse pra vocês, eu, o King e o JL, tamo chegando em peso lá e muitos outros streamers de eFootball. Então baixe o app, segue lá a gente lá para vocês fortalecerem a live por lá e vamos botar para bombar lá na Beagle, tá? As melhores formações chegaram nessa semana, tá, mano? Para você que não conhece ainda as formações, para você que ainda chegou agora, está conhecendo o jogo agora, toda semana as formações são atualizadas conforme o técnico joga em seus clubes, tá? Se hoje o fulano jogar com o Tite, vamos botar o Tite, jogar com o 4-2-2 aí e amanhã ele jogar com o 4-3-3, né? Na outra semana, no caso, a Konami atualiza para o 1-4-3-3 e assim por diante, tá? Toda quarta-feira tem manutenção, então toda quinta-feira chega todas as formações dos técnicos e dos clubes que mudaram a sua formação com o decorrer do tempo, tá? Hoje aí, as melhores e aqui se pintou a com 3-CA, tá, mano? Por que eu falei de 3-CA, galera? Essa formação aqui, tá? Para quem conhece o EFootball Hub aí, vou estar mostrando para vocês, ela está citando como 3-centravante, tá, mano? Tem ela, tem Roma, tem Royal Chalet, Xongato Sul, Vitória Guimarães, do The United, o Kai, Cruzeiro e o Aldax Italiano. Ela está marcando como 3-CA, galera. Galera, infelizmente, não vieram com 3-CA, tá, mano? Então, essa formação aí, todas elas não vieram com 3-CA, galera. Infelizmente, vai ficar para uma próxima atualização. Duvido muito que aconteça de chegar, né, mano? Hoje o futebol mudou demais, né? Só teve uma formação com 3-CA e foi no PES 2019, tá? Vou mostrar para vocês aqui no EFootball Hub rapidinho, quem já acompanha o EFootball Hub, que a gente já volta com as melhores. Beleza, mano? Então, estamos aqui no app, tá? Tanto para Android quanto para iOS, tá, rapaziada? Quando vocês vêm aqui olhar os novos técnicos aí, ou procurar algum técnico, vai estar aqui o da Roma, entre outras, como eu disse para vocês, tá? Ela está apontando como se fosse 3-CA, mano. Deixa eu ver se eu acho que a Roma aqui... No segundo aqui... Aqui, ó, Roma, 3-2-3-2, tá? Aí, como vocês podem estar vendo, ela aponta aí que está com... Ou centroavante ou segundo atacante, tá, galera? Então, essas formações que estão dessa forma aí, nenhuma veio com 3-CA. Eu olhei todas, então, realmente não tenho formações com 3-CA dessa vez, tá? Mas se pintar, fique ligadão que eu vou estar trazendo aqui no canal. Beleza, mano? Então é isso aí, galera. Infelizmente, ainda não veio, tá? As formações que atualizaram aí, mano, foram de seleções e alguns clubes, tá? A formação que chegou aí, Costa Rica, que está aqui na América Central aqui, seleções Costa Rica, tá? É uma formação para a galera ficar de olho aí. Eu tenho certeza que muitos de vocês irão querer testar aí essa nova formação da Costa Rica, tá? Clicou no técnico, padrão, tá aí a nova formação da Costa Rica, beleza, manos? Com o segundo atacante ali mais recuado, a linha no meio-campo ali reta, pode ser com 2 volantes ou com 3, ou com 4 MLG, ou com MLE e MLD, tá, manos? Então aí, vocês, fique ao critério se vocês querem testar essa formação da Costa Rica, tá? O Brasil deu uma mudada também, tá? Agora o Brasil está um pouco mais lá na frente, essa formação do Brasil, tá, galera? Então, seleções aqui, ó, pesquise aqui América do Sul, seleções Brasil, tá? Vocês podem estar aí dando aquela olhada na formação do Brasil e analisar, tá? Ela realmente está um pouquinho, onde que é os volantes ali, estão um pouco mais lá na frente, tá, mano? Como vocês podem estar vendo aí, é, o volante ou MLG, tá? Continua com o segundo atacante ali atrás do CA. Tá, eu realmente, eu nem sei se o Brasil jogou assim na última partida, mas enfim, tá? Conamices, beleza? A Argentina deu uma atualizada aí também, tá? Mais uma formação aqui da Argentina. Seleções aqui, ó, pesquise a Argentovski. Volta aqui, plano de jogo, alterar, padrão, galera. Tá aí com o MLD e MLE aí mais avançado e o segundo atacante aqui recuado, tá? Então, essa daí é a nova formação da Argentina que chegou, tá? A Holanda também mudou sua formação na Copa do Mundo e o futebol já atualizou aqui a formação da Holanda, tá? Essa aqui em seleções. Pesquisem aqui, países baixos, tá? Dá um voltar aqui, beleza? Plano de jogo e alterar a formação, galera. Três zagueiros, tá? O MLD bem recuado, os volantes também bem recuados em cima dos zagueiros, como vocês podem estar vendo. É até uma boa formação para estar testando aí, tá, mano? O MLD ali também recuadaço. Eu até gostei. Vou favoritar aqui a Holanda e depois salvar aqui, ó. Na verdade, vou favoritar aqui agora para vocês verem, tá? Já é uma boa para vocês ficarem de olho, ó. Lista de planos, tá? Vocês peguem aqui e excluem o que você não for usar, mas caso você esteja com todas aí cheias, tá, mano? Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse time aqui, no último aqui. Antes, tá? É o time da Argentina, vai ser ele mesmo, tá? Então, se você quer salvar aquela dali da Holanda ou qualquer outra formação, deixa e salva aqui. Vem aqui na lista de planos, exclui essa daqui da Argentina, tá? E joga aqui em cima a da Holanda, tá? Holanda. Seve aí Holanda. E criar aqui, tá? Salva aqui, GG, essa formação da Holanda, tá, mano? Jogadores bem recuados aí mesmo. Fiquem de olho aí para vocês não estarem perdendo, tá? Vamos aqui na Dinamáquina. Dinamáquina também aí com a sua nova formação, tá? Lembrando que muitas seleções já não vão estar atualizando mais porque foram eliminados da Copa do Mundo, tá, mano? Não se esqueça disso, tá? Dinamarca aqui, então. Dá um voltar aqui, um voltar. Procurar aqui, padrão. E tá aí a formação da Dinamáquina, tá? Para vocês ficarem de olho também. Show! Temos Portugal, galera. Portugal, da última semana para essa, eu senti que deu uma mudada também na formação de Portugal, tá? Deu uma mudada ali na formação de Portugal. Quem assistiu o nosso último vídeo aí, tá ligado? Como que estava a formação de Portugal, tá? Cadê Portuga? De Portuga aqui, ó. Volta lá. Tá? Vem aqui no pranto de jogo. Alterar a formação. Padrão, padrão, galera. Tá aí com os dois meia-atacantes. E eu me recordo, esses dois meia-atacantes não estavam em cima desses dois MLG aí, tá, mano? Se eu não me recordo, tá? Agora eu não lembro muito bem. Mas eu acho que não estava dessa forma aí, não. Enfim, na formação de Portugal, para vocês ficarem de olho aí, vocês podem estar usando no meu campo ali, até três volantão, tá? Então, galera, temos a Suíça aqui, ó. Show de bola. Time ideal aqui, a formação da Suíça. Europa aqui, ó. Coloquem Suissovski aí no time ideal de vocês aí, tá? Suíça aqui, ó. Para vocês darem uma olhada aí nessa formação da Suíça, tá? Alterar aqui padrão. Tá aí, ó. Podem ver que os MLG e o MLE é bem lá na frente, tá, mano? São bem jogados, são bem lá em cima mesmo. Os dois pontos aqui, que geralmente são recuados, tá? E os dois volantes são bem recuados, quase em cima ali dos zagueiros, tá? A Sérvia aí, que enfrentou o nosso Brasilzão, também chegou com a sua nova formaçãozita, tá? A Sérvia, tá? Aqui, ó. A Sérvia. Cadê a Sérvia, 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 Sérvia? Pretônia. Raiz de Gales. Suíça aqui, ó. Sérvia, tá? Três zagueiros também com dois mates e dois volantes. Tá? Uma formação para vocês ficarem de olho. Aí, tá, mano? Tá aí, ó. A Sérvia com três volantes. Três, três, um, né? Dois mates aqui no meio, aqui na frente, caso vocês queiram usar também. E as pontas MLE e MLD, tá? Mais uma formação para vocês ficarem de olho aí no eFootball. Tá, mano? Temos aqui, ó, alguns clubes também que atualizaram suas formações, tá? Não me pergunte o porquê, tá, mano? Temos aqui o Náutico. Deve ser por causa de amistoso ou algo do tipo assim, tá? Náutico. Mais uma formação para vocês ficarem de olho aí. Padrão aqui, ó. Náutico está com o segundo atacante ali, né? O CA recuado. E MLE e MLD, tá? A formação aí do Náutico. Beleza? Temos aqui o Charlotte BBGW. Se eu não me engano, deve estar na Liga dos Estados Unidos ou na UEFA Champions League. Mas provavelmente vai estar aqui, tá? Charlotte BBGW aí. Para vocês ficarem de olho também, tá? Vem aqui, alterar a formação. Padrão. Tá aí, ó. 4, 3, 1, 2. Para quem quer usar com apenas um mate. Essa formação também é bem rara. Quando ela soma, ela demora a voltar, tá, galera? Então, fiquem de olho nessa formação aí, ó. É uma formação que a rapaziada curte muito. E costuma sumir e demorar a voltar. Então, fiquem de olho, tá? Se eu não me engano, se eu não me engano, eu até salvei uma formação dessa daqui, ó. Para mim não perder, mano. É essa daqui, ó. Ah, não. Você quer com dois mates, tá? É uma outra formação também. Que custa vinho, ó. Com dois mates essa daqui. Com apenas um mate agora aí. É essa Charlotte. Para vocês ficarem de olho. Então, da mesma forma, vocês podem estar salvando. Caso vocês queiram salvar, tá? Temos aqui também o Toronto. Toronto aqui, ó. América Central. Provavelmente vai estar aqui. Ou lá no... Não, aqui, ó. Toronto, RW, tá? São os times genéricos. Aí, tá na MLS, né? Mesma forma aqui. Padrão, mano. Tá aí, ó. 5, 3, 2. Com 3 volantão. Ou com 3 MLG no meio campo. Aí fica ao seu critério, tá, mano? E a formação da Ponte Preta aí atualizou de novo, tá, mano? Ponte Preta veio com 3 meio atacante. Acabou mudando essa formação. Rapaziada, me perguntam muito nas lives qual formação que é, mano. É da Ponte Preta, tá? Então, da Ponte Preta aqui atualizou de novo. Infelizmente, não veio com 3 mates, galera. Infelizmente, não veio com 3 mates dessa vez aí, tá? Padrão aqui. Ela veio nessa 4, 3, 2, 1. Ou 4, 5, 1, tá? Aqui tá marcando 4, 1, 4, 1. Beleza, mano? Essa daí é algumas formações que chegaram nessa manutenção, tá? Atualizado aí, beleza? Vai pintar a formação com 3 mates? Não vai pintar? Eu vou estar trazendo aqui no canal. Então, vocês não podem perder nada. Ativa o sino para não perder nenhuma formação, tá, galera? Nenhuma formação mesmo. Ativa esse sino aí para você não perder nada. Toda semana eu trago, depois a galera fica aí. Porra, barão, não peguei a formação. Então, ativa o sino. E você não estará perdendo absolutamente nada e chegar no eFootball, tá, mano? Ó, o card aqui em cima tá passando para vocês aqui as melhores promessas que estão chegando para o eFootball 2024, tá? Então, se você aí não assistiu o nosso vídeo com as promessas, mano, assistem lá. Tá bem bacana, tá? Muitos jogadores irão chegar aí surpreendendo mesmo no eFootball. Então, assiste se você ainda não assistiu para estar ajudando aí, tá? E vai estar aqui fixado, com toda certeza, o nosso canal lá na Beagle. Se você ainda não chegou lá no canal da Beagle, se inscreva. Acompanhe a gente lá para estar ajudando aí o canal lá e o trabalho também. Aquele abraço. Tamo junto. Satisfação a todos. Fui, galera!